A manhã A manhã A manhã A manhã Também 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 Ódio 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 Esvaziar 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 Festa 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 Círcul 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 Día 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Aze 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 Dicionário 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 Amanhã Amanhã Também Também Ódio Ódio Esvaziar Festa Festa Círculo Círculo Dia Dia O suficiente O suficiente Asa Dicionário 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 Parts 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 Cortar 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 Ponta P. Ponta P. Ponta P. Ponta P. Boca. 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 Dizer. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cadeira. 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 Lábio. 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 Saia. 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 Teto. Teto. Pares. Pares. Cortar. Cortar. Ponta P. Ponta P. Ponta P. Boca. Boca. Dizer. Dizer. Cópia de. Cópia de. Cadeira. 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 Lábio. Lábio. Saia. Saia. Ouvã. Despertar. 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 Despertar Caixa 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 A A A A Pausa 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 Seguro 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 Cantares 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 Como 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 I forget I forget I forget I forget I forget I forget Louco 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 Vã Vã Despertar Despertar Caixa Caixa A A Pausa Pausa Seguro Seguro Cantares Cantares Como Como Afroguete 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 Louco 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 Comprar 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 Brinquedo 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 Em 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 Pobbed 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 Fechar 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 Quente 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 Visita 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 Feliz 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 Água 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 Lugar 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 Comprar Comprar Brinquedo 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 Em Em Pobbed Pobre Pobre Fechar 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 Quente Quente Visita Visita Feliz 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 Água 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 Legal 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 Pega 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 Vermelho 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 Machucar 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 Problema 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 Fazenda 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 Pera 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 Palavra 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 César com Fraco 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 Telefone 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 Pega Pega Vermelho Vermelho Machucar Machucar Problema Problema Fazenda Pera Pera Palavra 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 Casaco 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 Fraco 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 Telefone Telefone Pergunte-se 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 Leste 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 Sal Sal Março 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 Novamente 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 Cozinhar 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 Darfo 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 Osso 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 Trabalho 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 Pergunte 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 Papel Papel Leste 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 Sol 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 Março 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 Novamente Novamente Cozinhar 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 Osso 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 Trabalho Trabalho Filha 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 Cedo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Vaca 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 Longe 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 Que 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 Inicio 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 Erros 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 Prata 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 Esquerda 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 Filha 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 Cedo Cedo Com licença 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 Longe, que, que, inicio, inicio, erros, erros, prata, prata, esquerda, esquerda, contagem, 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 lavar, 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 ler, 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 com, 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 escova, 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 tarde, livro, 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 milhão, 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 Sempre, 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 qual, 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 contagem, 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 lavar, lavar, ler, ler, com, 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 escova, 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 tarde, Tarde, livro, 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 milhão, milhão, Sempre, 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 qual, 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 boa, 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 piloto, boa, boa, piloto, 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 OVALHA OVALHA BATIDA 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 IMPORTAM 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 VESTEEM 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 Encontrar Compreendo 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 Amor 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 Tozinho 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 Boa Boa Piloto Piloto Ovelha Ovelha Batida Batida Importam Importam Vestem Vestem Encontrar Encontrar Compreendo 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 Amor 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 Crescer 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 Chapéu 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 Forte 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 Relógio 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 Aluna 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 Do 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 Largo 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 Peça 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 Ano 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 Eles 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 Cresceres Cresceres Chapéu Chapéu Forte 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 Relógio 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 Aluna 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 Do Do Lago Largo Peça Peça Ano Ano Eles Eles Todos 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 Introduzir 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 Uralha 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 Queimar Uralha Nós Esqueço 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 Quer 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 Coisa 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 Vanda 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 Não 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 Todos Todos Introduzir 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 Queimar Queimar Nós Nós Esqueço Esqueço Quer 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 Coisa Coisa Vanda 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 Não Não Pared 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 Vender 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 Pugas 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 Pronto 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 Test 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 D D D D D D Negrao 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 Lápis 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 Bem-vinda 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 Família 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 Parede Parede Vender Pogás Pogás Pronto Pronto Teste Teste D D Degrau Degrau Lápis Lápis Bem-vinda Bem-vinda Família Família Flor 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 Cava 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 amanhã médico 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 aniversário 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 Manteiga 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 Primavera 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 Surpresa 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 Homem 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 Flor Flor Cava Café da manhã Café da manhã Médico Médico Exemplo Exemplo Aniversário Aniversário Manteiga Manteiga Primavera Primavera Surpresa Surpresa Homem Homem Bebida 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 Estrela 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 Diário 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 Rainha 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 Barco 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 Par 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 Dez 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 Tiro 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 Nôr 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 Prato 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 Bebida Bebida Estrela Estrela Diário Diário Rainha Rainha Barco Barco Par Par Dez Dez Tiro Tiro Nom Nom Prato Prato Morto 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 Aldeia 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 Senhora 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 Doente 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 Leve 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 Ganja 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 Pai 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 Seu 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 Lavo 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 Lembrar 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 Morto Morto Aldeia 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 Senhora 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 Doente 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 Leve 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 Ganhar 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 Pai 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 Seu 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 Lavo 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 Lembrar Lembrar Lá 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 Leite Classe 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 Mentira 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 Nome 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 Vela 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 Agora 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 Urante 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 Aguarde-se Aguarde 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 Ceia 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 Lá Lá Leite Leite Classe Classe Mentira Mentira Nome Nome Vela Vela Agora Agora Grande Grande Aguarde Aguarde Ceia Ceia Velozes 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 Rápido 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 Conjunto 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 Fumaça 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 Maravilha 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 Empla 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 Puntz 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 Sem 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 Corredor 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 Joelho 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 Velozes Velozes Rápido Rápido Conjunto Conjunto Fumaça Fumaça Maravilha Maravilha Ampla Ampla Ponte Ponte Sem Sem Corredor Corredor Joelho Joelho A Rua A Rua A Rua A Rua A Rua Mangaira 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 Leva. 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 Café. 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 Olvum. 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 Mover. 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 Suco. 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 Questão. 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 Pedra. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Rua. 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 Mangueira. Mangueira. Leva. Leva. Café. Café. Ovo. 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 Mover. Mover. Suco. Suco. Questão Questão Pedra Pedra Depois D Depois D Bolso 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 Velho 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 Filme 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 Castanho 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 Pescoço 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 Rir 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 Copo 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 Encontro 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 Mão 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 Madeira 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 Boço Boço Velho Velho Filme Filme Castanho Castanho Pescoço Pescoço Rir Copo 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 Encontro Encontro Mão 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 Madeira 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 Pequeno 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 ÓLEUM 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 TEMPESTADE 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 NUVEM 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 JARDIM 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 CAMINHAR 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 DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA SENÁRIUM 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 MATEW MATEWO 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 Chão 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 Pequeno Pequeno Óleo Óleo Tempestade Tempestade Nuvem Nuvem Jardim Jardim Caminhar Caminhar De volta De volta Cenário Cenário Meteor Metro Chão Chão Ocupado 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 Tocar 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 Sopa 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 Lago 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 Venha 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 Botão 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 Exercício 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 Haja 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 Mundo 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 Vista 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 Ocupado Ocupado Tocar 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 Sopa Sopa Lago 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 Venha Venha Botão Botão Exercício 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 Haja 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 Mundo Mundo Lista Lista escrever lançar 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 certo 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 luminária dominaria 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 costumeiro 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 repetir 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 tamanho 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 cão 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 contemplativo record sout tango luna e lá caseiro Certo. Certo. Luminária. Luminária. Costumeiro. Costumeiro. Repetir. Repetir. Tamanho. Tamanho. Cão. Cão. Registro. Registro. Choro. 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 Centro. 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 Espalho. 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 Maio. 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 Pôr. Por. 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 Retorna. Retorna 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 Quando 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 Passar 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 Estúpido 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 Ponto 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 Choro Choro Centro Centro Espalho Espalho Meio Meio Por Por Retorna 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 Quando Quando Passar Passar Estúpido 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 Ponto 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 Como 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 Maio 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 Cidade 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 Amiga 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 Linha 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 Muito de. Cega. 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 Próximo. 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 Tampa. 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 Brato. Barato. 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 Como. Como. Maio. 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 Cidade. Cidade. Amiga. Amiga. Linha. Linha. Muito de. Muito de. Segue. Segue. Próximo. Próximo. Tampa. 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 Brato. Brato. Deixei. 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 Viver. 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 Justo. 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 Corpo. 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 Rádio. 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 Narrafa. 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 Discar. 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 Tigela. 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 Faço. 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 Era. 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 Deixei. Deixei. Viver. Viver. Justo. 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 Corpo. Corpo. Rádio. Rádio. Garrafa. 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 Discar. Discar. Tigela. Tigela. Fáço. Faço. Faço. Era. Era. Notícia. 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 Notícia Descansar 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 Molhado 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 Verde 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 Batata Vatata 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 Piqunik 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 Primo 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 Cruz Fora 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 País 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 Notícia Notícia Descansar 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 Batata Picnic Picnic Primo Primo Cruz Cruz Fora Fora País País Sujo 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 Montanha 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 Apagador 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 Escola 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 Clima 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Ponto 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 Errado 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Dança 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 Sujo Sujo Montanha 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 Apagador Apagador Escola Escola Clima 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 Por sorte Por sorte Por sorte Ponto 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 Errado 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 Escolher Xeayu Suéter 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 Ilha 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 Irmão 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 Aprender 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 Hora 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 Pressa 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 Usar 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 Escolher Escolher Corre Corre Cheio 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 Suéter 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 Ilha 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 Irmão 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 Usar Usar Sombrio 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 Chuva 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 Cuidado 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 Gastar 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 Chegad 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 Viado 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 Cabelo 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 Concedo 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 Casar 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 Ouro 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 Sombrio 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 Gastar Chegar Chegar Veado Veado Cabelo Cabelo Concedo Concedo Casar Casar Ouro Ouro I 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 Aeroporto Até Até Ouvir Ouvir Escritório Escritório Juntos Juntos Você Você Começar Começar Sala Sala Porque Porque Cinzento 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 Ic 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 Escalar 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 Avião 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 Violino 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 Experimentares 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 Chá 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 Ela 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 Desperdício 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 Cozinha 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 Cinzento 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 Ic Ic Escalar Escalar Avião 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 Violino 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 Experimentares Experimentares Chá Ela Ela Desperdício Desperdício Cozinha Acima 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 Triste 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 Presente 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 Mapa 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Mulher 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 Rij 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 Luvam 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 Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Cheese de Cera Giz de Cera Buraco 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 Acima Acima Triste Triste Presente Presente Mapa Mapa Ao longo Ao longo Mulher Mulher Rei Rei Luvã Luvã Giz de cera Giz de cera Giz de cera Buraco 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 Poucos 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 Ver 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 Dormir 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 Excelente 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 Excelente. Estrada. 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 Macaco. 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 Campo. 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 Amarelo. 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 Golpe. 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 Estude. 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 Poucos. Poucos. Ver. Ver. Dormir. Dormir. Excelente. Excelente. Estrada. Estrada. Nascida. Maka'a. Acaba. Maka'a. Macaca'a. Nascida. Amara. Macaco. Amarelo. Nascida. Amarelo. Quato. Golpe Estude Estude Cidade 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 Famoso 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 Passeio 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 Dos 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 Toc 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 Mosca Assento 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 Semana 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 Serviço 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 Curso 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 Cidade Cidade Famoso Famoso Passeio Passeio Doce Doce Toque Toque Mosca Mosca Assento Assento Semana Semana Serviço Serviço Curso Curso Mudança 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 Calendário 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 Bola 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 Neve 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 Cor 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 Braço 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 Anel 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 Frio 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 Tornar-se 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 Preto 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 Mudança Mudança Calendário Calendário Bola 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 Neve Neve Cor 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 Comple Colum Comple 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 Tornar-se, tornar-se, preto, preto, sentir, 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 dinheiro, topo, topo, topo. Rapidez, 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 rapidez. Caso 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 RESTAURANTE 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 VESTIDO 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 MESH 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 CAVALO 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 ARQUIRIX 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 SENTIDENS RESTAURANTE SENTIDR SENTIR SENTIDR DINHEIRO 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 DOPO 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 Rapidez Rapidez Caso Caso Restaurante Restaurante Vestir Vestir Mâcho Mâcho Cavalo Cavalo Arquiris Arquiris Fruta 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 Violão 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 Impressão 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 Acampamento 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 Tempo 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 Caminhão 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 Fogão 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 Colher 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 Viagem 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 Estação 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 Fruta Fruta Violão Violão Impressão Impressão Acampamento Acampamento Tempo Tempo Caminhão Caminhão Fogão 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 Colher Colher Viagem 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 Estação Estação Mercado 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 Deus 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 Esperança 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 Apreciar, 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 giz, giz, giz. Equipe Terra 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 De caminho Pato 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 Mercado 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 Deus Deus Esperança Esperança Manter 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 Apreciar 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 Giz Giz Tampis 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 Malter Tampis 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 Pato Pato Coração 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 Cama 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 Vento 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 Cabeça 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 Olá 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 Mandar 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 Igreja Esporte 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 Pessoas 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 Estar 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 Coração Coração Cama Cama Vento Vento Cabeça Cabeça Olá 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 Mandar 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 Igreja Igreja Esporte 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 Pessoas Pessoas Estar 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 Ar 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 Gravata 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 Baixa 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 Baixa, rio, 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 cheiro, 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 cheiro. Pintura, 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 pintura. Mate, mate. Mate, mate. Vai. 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 Transportar. 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 Outono. 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 Ar. Ar Gravata Gravata Baixa Baixa Rio Rio Cheiro Cheiro Pintura Pintura Mate Mate Vai Vai Transportar Transportar Outono Outono Conduzir 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 Prazer 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 Minuto 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 Assim 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 Concertar 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 Hoje 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 Dólar 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 Abrir 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 História 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 Frequentemente Conduzir Prazer Minuto Minuto Assim Assim Consertar Consertar Hoje Hoje Dólar Dólar Abrir História 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 Frequentemente Frequentemente Mês 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 Trazer 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Muito 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 Esperar 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 Luta 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 Tinta 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 Verão 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 Qualquer 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Mês Mês Trazer Trazer Em breve Em breve Muito 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 Esperar Esperar Luta Luta Tinta 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 Verão Verão Qualquer Qualquer Lugar, colocar Lugar, colocar Pé 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 Para 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 Comida 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 Longo 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 Nariz 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 Placa 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 Sim 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 Por Por aí Por aí Por aí Por aí Ultim 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 Duki Duki do que do que pé pé para para comida comida longo longo nariz nariz placa placa sim sim por aí por aí último último do que do que mal 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 sobre 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 parque 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 volta 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 venho 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 acontecer 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 estranho 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 Cobertura 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 Perdão 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 Construir 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 Mau Mau Sobre Sobre Parque Parque Volta Volta Venho Venho Acontecer Acontecer Estranho 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 Cobertura 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 Perdão 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 Construir 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 Sapato 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 Dente Dente Vente 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 Inverno 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 Interruptor 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 Greve 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 Almoço 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 Porquê 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 Seco 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 Gostar Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Sapato 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 Dente 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 Inverno 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 Interruptor 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 Teco Com fome Porque é seco. Gostar. Com fome. Shave. 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 Teu. 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 Mar. 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 Profundo. 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 Debaixo. 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 Colocar. 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 Morango Bestão Gel 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 Alto 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 Out Chave Chave Tio Tio Mer Mer Profundo Profundo Debaixo Debaixo Colocar Colocar Morango Morango Bastão Bastão Gelo 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 Alto 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 Fresco 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 Lição 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 Polvisão 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 Abaixo 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 Trabalhos 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 Conhecer 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 Liar 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 Monheca 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 De Outros De outros De outros De outros Devo 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 Fresco Fresco Lição Lição Televisão Televisão Abaixo Abaixo Trabalhos Trabalhos Conhecer Conhecer Lugar Lugar Boneca Boneca De outros De outros Devo Devo Base 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 Out 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 Alto Balão 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 Tia 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 Canto 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 Evo 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 Suave 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 Faca 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 Empurrar 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 Cansado 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 Peixe Peixe Alto Alto Balão Balão Tia Tia Canto Canto Eu vou Eu vou Eu vou Suave Suave Faca 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 Empurrar 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 Cansado Cansado Fic 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 Excitar Rocha 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 Puxar 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 Veja 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 Muitos 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 Pássaro 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 Perto 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 Atrás 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 Vejo 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 Fique Fique Excitar Excitar Rocha 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 Puxares Puxares Veja Veja Muitos Muitos Pássaro Pássaro Perto Perto Atrás 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 Vejo 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 Areia Areia Aranha Aranha Irmã 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 Vidro 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 Mil 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 Quieto 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 Selva Terminar 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 Calça 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 Carne 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 Cibonete 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 Araia Araia Irmã Irmã Vidro Vidro Mil Mil Quieto Quieto Selva Selva Terminar Terminar Calça Calça Carne Carne Cibonete 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 Idiota 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 Virar Virar Seir 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 Otim 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 Grã 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 Azul 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 Caneta 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 Alta 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 Música 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 Idiota Idiota Virar Virar Seir Seir Adim Adim Grama Grama Azul Azul Colina Colina Caneta Caneta Alta Alta Música Música Só 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 Rico 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 Sultrar 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 Pagar 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 Mesmo 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 Vapor 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 Coleg 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 Classe Coleg De Classe Alunz alguns alguns pão 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 mueva 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 só só rico rico solterar solterar pagar pagar mesmo mesmo vapor vapor colega de classe colega de classe alguns 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 pão pão moeda moeda árvore 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 porco 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 conversa 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 refeição 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 Rosa 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 Comer 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 Mãe 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 Período de Férias 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 Difícil 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 Faz 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 Árvore Árvore Porco Porco Conversa Conversa Refeição Refeição Rosa Rosa Comer 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 Mãe Mãe Período de Férias Período de Férias Difícil 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 Faz 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 Antes 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 Livre 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 Mist Juntz 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 Tipo Tipo Sino Açúcar Bilhete 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 Quem 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 Morrer 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 Cortina 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 Antes Antes Livre Livre Junte-se Junte-se Tipo Tipo Sino Sino Açúcar 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 Bilhete 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 Cortina 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 Jogos 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 Precisar 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 Navio 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 Através 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 Casa 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 Gordura 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 Jovem 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 Limitares 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 Prática 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 Precisar Precisar Navio Navio Através Através Casa Gordura Gordura Jovem Jovem Limitar Limitar Prática Folha 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 Eu 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 Gentil 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 Então Ocultar 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 Fino 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 Caloroso 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Lindo 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 Metade 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 Folha Folha Ele 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 Gentil Gentil Então 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 Ocultar 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 Fino Fino Falou Falou Calou Falou Para dentro Lindo Lindo Metade Metade Contar 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 Perigoso 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 Plantar 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 Pensar 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 Exposição Paz 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 Nota 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 Fita 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 Teroto 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 Briente 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 Contar Contar Perigoso Perigoso Plantar Pensar 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 Exposição Exposição Paz 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 Nota 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 Fita 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 Ele Você Estou 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 gelo Diversão. Saltar. 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 Som. 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 Obrigado. 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 O. 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 Oeste. 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 O. 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 Arregua 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 Branco 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 Diversão Diversão Saltar Saltar Som Som Obrigado Obrigado O O Oeste 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 Nunca Nunca Arregua Arregua Branco Branco Lue 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 Fogo 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 quadrado 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 nadar 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 chantar 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 desenhar 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 bravo 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 olavo 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 forma 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 uma vez uma vez uma vez uma vez lua lua fogo 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 quadrado 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 nadar 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 chant contrast chantando chantere chantare jet cat Desenhar Bravo Bravo Olavo Olavo Forma Forma Uma vez Uma vez Vegetal 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Dirigir 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 Genela 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 Novo 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 Sorriso 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 Manhã 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 Página 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 Lidar com um vegetal. Vegetal. Duas vezes. Duas vezes. Dirigir. Dirigir. Genela. Genela. Novo. Novo. Sorriso. Sorriso. Manhã. Manhã. Página. Página. Meia. Meia. Lidar com. Lidar com. Guarda-Chuva. 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 Entre. 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 Entre loja, 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 preencher, preencher. Preencher, guerra, guerra, enfermeira, enfermeira. Enfermeira, enfermeira. Vem. 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 Carta. 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 Bebê. 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 Noite. 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 Guarda-chuva. Guarda-chuva. Entra. Entra. Loja. Loja. Preencher. Preencher. Guerra. Guerra. Enfermeira. Enfermeira. Vem. Vem. Carta. Carta. Bebê. Bebê. Noite. Noite. Perna. 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 Tears. 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 Peão. 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 Sonho. 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 Rosa. 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 Grupo. 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 Frente. 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 Dar. Dar. Dedo. 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 Fim. 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 Perna. Perna. Ter. Ter. Leão. Leão. Sonho. Sonho. Rosa. 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 Grupo. Grupo. Frente. Frente. Dar. Dar. Dedo. Dedo. Fim. Fim. Lento. 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 Rompas. 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 Gritar. 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 Banco. 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 Pesado. 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 Fácil. 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 Tigre. 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 Tomate. 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 Grosso. 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 Naquela. 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 Lento. 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 Rompas. Rompas. Gritar. Gritar. Banco. Banco. Pesado. 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 Fácil. 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 Tigre. Tigre. Tomate Tomate Grosso Grosso Naquela Naquela Olho 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 Gato 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 Tambor 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 Templo 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 Somente 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 Balenço 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 Baixo 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 Hino onenno Responda 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 Es donde respondem responde Queijo 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 Olho Olho Gato Gato Tambor Tambor Templo Templo Somente Somente Balanço Baixo Baixo Onde Onde Responda Responda Queijo 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 Conhecer 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 Bonita 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 Banulho 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 Barulho Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Bandeira 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 Norte 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 Menina 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 Gosto 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 Plano 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 Aqui 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 Conhecer 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Bandeira 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 Norte Norte Equipe Menina Okay Gosto Gosto Plano Plano Aqui Aqui Falar 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 Frango 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 Isto 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 Polícia 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 Criança 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 Trem 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 Bicicleta 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 Temporada 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 Avô 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 Falar Falar Frango Frango Isto Isto Polícia Criança Criança Trem Trem Bicicleta 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 Temporada Temporada Avô Avô ensinar 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 ombro 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 eu 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 porta 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 filho 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 socorro 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 modelo 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 dou 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 sul 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 rcioso 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 ensinar 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 ombro ombro eu eu porta 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 filho filho so 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 modelo modelo do do sul sul rcioso 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 Obrigado.